Já estamos de volta agora, meu recado é pra quem tá devendo na praça. Caixa Econômica Federal de Aracatuba tá fazendo um mutirão pra quem quer liquidar as dívidas. Repórter Márcio Adalto tá na principal agência da Caixa de Aracatuba, na região central. Tá lotada a agência por aí, Adalto. Quem for por aí vai conseguir até quanto de desconto? Boa tarde pra você. Até 90% ver o Casa Grande. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão assistindo o nosso jornal. O mutirão começou agora há pouco e olha só como já está lotada a agência aqui do centro. Como eu disse, os descontos chegam até 90% pra quem tem alguma dívida com a Caixa. Sobre isso, eu converso agora com o gerente geral aqui da agência do centro de Aracatuba, Thiago Zambelan. Thiago, como que funciona esse programa? Boa tarde. É uma campanha de incentivo às pessoas regularizarem suas dívidas em atraso. Com descontos, pode chegar até 90% do valor da dívida. E quem pode participar? A campanha abrange contratos de operações comercial pessoa física e pessoa jurídica, incluindo cartão de crédito, crédito consignado, empréstimo pessoal, entre outros. Estou com alguma dívida, quero quitar algum financiamento, por exemplo, é só procurar vocês? Isso. Mutirão nesses próximos três dias. Qualquer agência da Caixa do município e da região procura levando RG e CPF. A gente vai consultar o valor da dívida e o desconto de cada um. E sempre tem um desconto bom para todo mundo? Sempre tem um desconto, podendo chegar até 90%. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Fica a dívida. A dica, então, vem procurar as agências da Caixa Econômica Federal até quinta-feira, portanto, até o dia 24, o Mutirão Quita Fácil, em todas as agências da Caixa Casa Grande. Tá certo. Obrigado pela participação, Adalto. Boa tarde para você. Isso aí. Só uma correção naquele ao vivo que o Márcio Adalto fez agora há pouco falando sobre a renegociação de dívidas com a Caixa Econômica Federal. Ele falou quinta-feira, dia 24, quando, na verdade, quinta-feira, dia 23, que termina esse mutirão.